Bom, gente, só tô aqui pra dar uma declaração rápida. Em relação à minha atitude do último jogo, eu fiquei bastante angustiado no final de semana e pude conversar com o Zé bastante ontem. Uma coisa que me afetou muito é, acho que ele me conhece, todos me conhecem aqui, sabe? Que não fiz nada em nenhum momento pra prejudicar ele, nem em nenhum dos meus companheiros, mas como isso afetou todo mundo ali, acho que fiquei realmente ansioso pra conversar e a gente resolver e eu pedir desculpas pela minha reação lá da substituição. Conversei com o grupo também, com todo mundo e até tava conversando com o Zé e ele disse que a gente poderia resolver internamente, mas eu faço questão de pedir desculpas a ele publicamente e a todos os meus companheiros. Eu, como capitão, tenho que ser um exemplo e essa atitude não foi realmente uma coisa... Tava o primeiro jogo, ansioso, as coisas estavam acontecendo, torcida com o estádio lotado e eu querendo dar a vitória de qualquer maneira, ajudar a dar a vitória de qualquer maneira pra eles que fizeram uma grande festa durante o jogo e acabei tendo essa atitude equivocada. Isso não justifica em nada, não justifica a minha atitude, mas todos sabem que foi mais assim, em relação a isso, em nenhum momento pra prejudicar ninguém, então eu tô aqui de coração aberto, né, pedindo desculpas a todo mundo e bola pra frente. E acho que é isso, tentar cada dia melhorar, a gente, né, não é porque eu tenho 40 anos que eu vou deixar de errar, aprender e continuar dando o meu melhor, dando a minha vida por esse clube, por esse que realmente é o mais importante, né, o mais importante não é o Nenê e realmente é o Vasco da Gama e todos podem ter certeza que eu vou continuar dando a vida pra ajudar esse time a conquistar o nosso objetivo esse ano. Então era isso, valeu, obrigado.